E durante a pandemia, os casos de violência contra a mulher cresceram em todo o país. Entre as ações de combate a esse crime, o governo reforça a formação de profissionais de segurança. De março a abril deste ano, foi registrado um aumento de 22% no número de casos de feminicídio em 12 estados brasileiros. Crimes contra a mulher causados pela questão de gênero. Para mudar essa realidade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai qualificar em todo o país cerca de 800 mil profissionais do Sistema Único de Segurança Pública, com o primeiro curso sobre o Protocolo Nacional de Investigação e Perícia em Crimes de Feminicídio. Esse curso, ele visa capacitar os profissionais da segurança pública com conteúdos introdutórios, porém, necessários à prevenção e à repressão ao crime de feminicídio. Um dos grandes desafios é você transformar papel em prática. Para nós, o protocolo não é um papel. É um instrumento de mudança da realidade da vida das mulheres no Brasil. Para essa delegada da mulher, o curso vai preparar os profissionais para atuarem de forma padronizada. Mas ela lembra que todos podem e devem ajudar a prevenir o crime, denunciando nos diversos canais disponíveis. Ela pode procurar diretamente qualquer delegacia de polícia. Se ela se sentir mais à vontade, ela pode procurar as delegacias especializadas de atendimento à mulher. Ela pode também fazer a denúncia pelo 197, pelo telefone. Ela pode fazer também pelo telefone, pelo 180. O que é 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 o que